Diretamente da CS É o seu boladão Já sabe né É o Cleiton Me encosta Aquelas coisas tá Quase rodei com minha fiel Minha amante quer esplanar Que a gestão pra ele Nossa foda de fuga A fiel é braba Só que amante não me esquece Fica soltando em direto Escamando na internet Fica me ameaçando Jogar tudo na internet Se tu é braba mesmo Vem tirar satisfação Não fica de direta Na rede social Não do que adianta Ser fiel e não mandar na tua gestão Se eu postar aquela foda Tu entra em depressão Se eu postar aquela foda Aquela foda Tu entra em depressão Se tu é braba mesmo Vem tirar satisfação Não fica de direta Na rede social O mundo O que adianta ser fiel O que adianta ser fiel E não mandar E não mandar E não mandar Na tua gestão O que adianta ser fiel O que adianta ser fiel E não mandar E não mandar E não mandar Na tua gestão O que adianta ser fiel Cleiton Ramos no beat Salão Sarri de cachorro DJ William Se eu postar aquela foda Não manda Tu entra em depressão Se eu postar aquela foda Aquela foda Tu entrar em depressão Se tu é braba mesmo Vem tirar satisfação Não fica de direta Na rede social O mundo O que adianta Ser fiel O que adianta Ser fiel E não mandar E não mandar E não manda na tua gestão O que adianta ser fiel O que adianta ser fiel E não manda na tua gestão